Vem do 430 hectares em Vila, Nova do Sul, Rio Grande do Sul. Propriedade com perfil para soja, milho, pecuária. Excelente também para culturas de inverno. Está atualmente com aproximadamente 70% de soja. O restante tem partes dobradas e com pedras. Tendo utilidade para pecuária ou reserva legal. A fazenda está bem localizada, próximo da cidade. Composta por solo típico da região de boa fertilidade. Região onde o soja está indo bem com previsão de ampliação. Tem casa, galpão, mangueira, açude, luz e água. Valor 12 milhões e 900 mil. Condição de pagamento 3 meses anual. Valor 12 milhões e 500 mil. Se inscreva no canal. 過 holding station. Coro de acampamento 4 meses anual. Do invasion de boa. No salve. Após o tempo. termspan��. Ch checking in. Vamos láūtiam nos Länder. Jaumei. Vamos lá. Vamos lá Free automoilitarizante.